Depois de viagem à China e Emirados Árabes, o presidente Lula segue ampliando as relações internacionais. Hoje, ele recebe o presidente da Romênia em Brasília. Agora há pouco, pelas redes sociais, Lula disse que Brasil e Romênia vão discutir a questão ambiental e comercial entre os países. Ainda nesta terça-feira, o presidente Lula também vai conversar com governadores e líderes dos três poderes para anunciar medidas de proteção nas escolas.